Não importa o risco de eu te arrega Cada forma em você Cada forma em você Cada forma em você Não importa o risco de eu te abençoar Não importa o risco de eu te abençoar E agora eu quero ver o barulho aí porra, emocionado, emocionado, uou, 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 vocês comeriam merda, né? , agora é aqui, um coracinho de fundo, querendo ver o meu plus alto. E nhancedrão, e torto repetido, porque pra você entender a fortaleza, tem que ser simples. E agora she vai um futuro, e agora she vai umrylic, e agora she vai um futuro. A CIDADE NO BRASIL